Deixa eu falar dos bombeiros? Olha, é claro que os bombeiros atenderam dois casos clínicos, então eles ajudaram na parte do SAMU. Teve uma queda de moto no complexo viário da 15, porque choveu ontem, então ali tem muita marca de... tem muita borracha do pneu, dos carros e motos que passam ali diariamente. A hora que mole aquilo não precisa nem ser óleo, já vira um sabão. Então choveu, tem que passar com muita cautela e mesmo tendo toda a cautela do mundo, às vezes não dá para evitar a queda. Foi o que aconteceu com esse rapaz, que ele caiu ali, perdeu o controle de direção, ele inclusive disse que a parte onde escorregou o pneu da frente da moto era uma parte de... tinha óleo na pista, óleo com água, então você imagina como ficou. Ele teve ferimentos felizmente leves, mas bateu a cabeça, enfim, estava com capacete, mas é bom sempre ir para o pronto-socorro e ele foi resgatado pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Mas a ocorrência que, na minha opinião, chama mais atenção é a ocorrência mais perigosa que aconteceu ontem, que foi vazamento de gás em residência, porque o gás acumula e uma faísca que seja, uma fagulha que seja, por exemplo, de você acender um interruptor, você clicou no interruptor para acender a luz, aquela faísquinha, que às vezes a gente nem vê ou só percebe de vez em quando que tem aquela faísquinha, aquilo ali já é suficiente para explodir a casa toda. E graças a Deus isso não aconteceu. Mas olha só o perigo. O vazamento de gás em residência aconteceu no portal Terra da Saudade. Os bombeiros que atenderam o caso verificaram que o registro e a mangueira estavam vencidos. Havia oito anos. O registro e a mangueira tem validade de cinco anos, mais oito que estava vencido, quer dizer, a pessoa usava aquele mesmo registro, aquela mesma mangueira, há treze anos, gente. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu já filmei vários, infelizmente, vários incidentes em que a casa desmoronou, amigo. E já filmei morte também por explosão de vazamento de gás. Perigosíssimo isso. Então dá uma olhada aí hoje, sem falta, dá uma olhada na sua casa, vê se está vencida a mangueira. Se não tiver vencida a mangueira, estiver próximo de vencer, já vai providenciando. Não importa a data que esteja lá, registra no seu celular. Vai lá no calendário do celular e registra que vai vencer no mês tal. Assim ele te avisa quando chegar. Sabe? Preservar a vida eu acho que é mais importante. Né? Vamos fazer um esforçozinho aí. Porque judia, hein? Pelo amor de Deus. E isso era o que tínhamos do Corpo de Bombeiros, aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso Bom Dia Hora 1.